E durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o seu compromisso de combate à corrupção. A corrupção, como outros pecados, está entranhada na alma humana e cobra de nós a permanente vigilância. Não é defeito ou vício, como querem alguns, exclusivo de um ou de outro partido, de uma ou de outra instituição. Tampouco é privilégio de quem compartilha momentaneamente do poder. Trata-se de fenômeno muito mais complexo e resiliente. Por isso, a guerra contra a corrupção deve ser simultaneamente uma tarefa das instituições e uma ação permanente do governo e de toda a sociedade. Estamos purgando hoje males que recarregamos há séculos. Alguns funcionários da Petrobras, empresa que tem sido e que vai continuar sendo o nosso ícone de eficiência, brasilidade e superação, foram atingidos no processo de combate à corrupção. Estamos enfrentando essa situação com destemor e vamos converter a renovação da Petrobras em energia transformadora do nosso país. Temos que punir as pessoas, não destruir as empresas. Temos que saber punir o crime, não prejudicar o país ou sua economia. Temos que ter sido muito jovem. Temos que ter sido muito jovem.